Nesse vídeo eu vou estar te mostrando a nova atualização do novo Adam Barra Mot do Ben 10 para o Minecraft PE Fala galera, Eric Gameplay aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje meus amigos, eu estou trazendo para vocês galera, a nova atualização do novo Adam Barra Mot do Ben 10 para o Minecraft PE Como vocês estão vendo aí na tela galera, nessa nova atualização, o criador do Adam adicionou o modo história, dois novos aliens, poderes, bugs corrigidos, sistema de transformação e muito mais Então assista esse vídeo até o final para vocês estarem vendo essa nova atualização Bom pessoal, primeiramente eu vou estar mostrando para vocês galera, a modelagem do 4 braços Meus amigos, olha que dar ficou essa modelagem do 4 braços, ficou muito irado mesmo né pessoal Ficou bem fiel ao desenho mesmo galera, gostei demais aqui dos efeitos aqui da mãozinha do 4 braços e também dos olhinhos dele Ok galera, deixa aqui nos comentários qual foi a sua modelagem preferida desses aliens que eu estou mostrando aqui para vocês Sem muitas enrolações galera, nós também temos aqui o diamante galera Essa modelagem do diamante ficou muito épico mesmo galera Foi uma das minhas modelagens preferidas que o criador colocou nessa nova atualização Ok meus amigos, só essa modelagem do diamante já merece seu like Então já vai deixando seu like, deixa muito, mas muito like Clica agora no botão do like que vai estar fortalecendo demais aqui o canal Ok pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês que vocês estão dando aqui nos meus vídeos Temos aqui galera, o contratempo Galera, essa foi minha modelagem preferida de todos os aliens que tem aqui iniciado pessoal Porque eu gostei muito aqui dessa modelagem do contratempo Meus amigos, olha o detalhezinho dessa modelagem que bacana né pessoal Ficou muito irado mesmo Como vocês podem perceber galera, o contratempo ganhou dois poderes aqui Um poder pra fazer o dia ficar de noite e o outro poder pra fazer a noite ficar de dia né pessoal Ficou muito legal aqui o contratempo e essa modelagem dele e os poderes dele Agora meus amigos, eu vou estar mostrando pra vocês a modelagem do feedback Meus amigos, olha que bacana ficou essa modelagem do feedback Ficou muito top mesmo Galera, gostei demais aqui dessa modelagem dele Ficou sensacional Ok meus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não tá perdendo nenhum vídeo de atualizações já do DbD Que vai tá alegrando muito a sua vida Também temos aqui galera, o glutão Meus amigos, olha esse efeito da língua dele pra fora Que da hora né meus amigos Ficou muito top mesmo aqui Essa modelagemzinha aqui do glutão Ficou bem bacana né pessoal Olha esses detalhezinhos que top né meus amigos E o legal desse ado galera é que todos os aliens aqui tem a modelagem igual do Ben 10 né pessoal Esse ado é muito fiel ao desenho Ok meus amigos Também temos aqui o XRL8 galera Essa modelagem do nosso querido amigo XRL8 ficou muito errado mesmo né galera Os detalhezinhos aqui dessa modelagem dele ficou muito bonito Ok meus amigos Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Que vai tá me incentivando a trazer mais vídeo top Como esse de hoje aqui Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não tá perdendo nenhum vídeo de atualizações já do DbD Que vai tá alegrando muito a sua vida Ok pessoal? Muito, mas muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Tchau